Chuvas no Nordeste. Muitas chuvas no Nordeste na próxima quinta-feira, esta semana, dia 23. Olha só, às 19h, a previsão de muita chuva no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe. O que eu destaco é aqui o Sertão da Paraíba e Sertão Ceridó do Rio Grande do Norte e Oeste Potiguar. Também região do Vale de Jogaribe, no Ceará. Será que o nosso amigo Lindomar, lá de Corimas, está certo? Hein, Alcides, Alcides Gomes de Pombau? Olha só o que acontece, a previsão para o próximo quinta-feira. Será que Lindomar está certo nesta previsão? Lindomar é um cidadão, um rapaz lá da cidade de Corimas, aqui no Sertão Paraibano. Que disse que vai chover muito no final de maio. Prometeu que o açude Mãe d'Água, Corimas, chegue a transbordar. Ele falou que se não transbordar esse açude, vai parar de fazer suas previsões do tempo. Mas vamos lá. Então, na quinta-feira, 4 da tarde. Eu estou mostrando o Rio Grande do Norte e Paraíba, depois vou mostrar outras regiões. Olha só. Quinta-feira, dia 23, às 16 horas. Muita chuva em Natal, em João Pessoa, todo o litoral, Rio Grande do Norte e Paraíba. Agreste desses dois estados. E aí a chuva começa a chegar ao Sertão Central do Rio Grande do Norte. Com chuva muito intensa aqui, próximo a Sul, Mossoró. Apodi também. Vamos lá. Cinco da tarde, as chuvas vindo mais para o Oeste. Às seis da noite da quinta-feira, muita chuva no Ceridó, no Agreste Potiguar, Agreste Litoral Paraibano. E aí o Sertão Paraibano já começa a receber chuva. Inclusive o açude de Coremas. E aí sete da noite. É essa posição, sete da noite, a próxima quinta-feira, que abraça o Sertão do Ceridó, do Rio Grande do Norte, Oeste Potiguar e praticamente todo o Sertão Paraibano. Chove ainda no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Vale do Jaguaribe, no Ceará. Olha só. Onze da noite, ainda chove no litoral, no Ceará e no Sertão Paraibano. E aí nós vencemos o dia. Vamos abrir mais aqui para a gente ver como é que amanhece. Olha aí. Vamos mostrar geral primeiro. Vamos lá. Pegando todo o Nordeste. Isso é a quinta-feira, dia 23. Olha aí. Quinta-feira, dia 23, dessa semana. Vamos lá. Olha aí. Zero hora. Início da quinta-feira. Nós temos chuva em todo o litoral leste. Desde o Rio Grande do Norte até Salvador. E aí o desprendimento da Azicite. Mudanças climáticas, hein pessoal? A Azicite se afastou. Começou a voltar. Está soltando ainda sobre o Nordeste. Muita chuva e umidade. Mudanças climáticas. Uma da manhã. Duas. Três. Três. Melhora as chuvas em todo o litoral. Desde Salvador até Natal. Quatro. Cinco. Seis. E a chuva desce um pouco abaixo de Salvador. Extremo sul da Bahia tem alguma chuvinha. Mas o forte está aqui, ó. Litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Oito da manhã. Nove. Aí Recife. Se prepare pela previsão quinta-feira. Muitas chuvas em Recife. Às nove da manhã. Salvador também. Dez. A chuva começa a entrar para o agreste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe. Também da Bahia. Desprendimentos das licites se aproximam de Fortaleza. Onze. Meio-dia. Meio-dia nós já temos chuvas no agreste nordestino. E o litoral, especialmente Recife e Alagoas com muita chuva. Chovem em Salvador. Chovem em Salvador. Treze horas. As chuvas entrando mais fortemente. Parou agreste. Às quatorze horas. Aproximar um pouco. Quatorze horas. Nós já temos chuvas no litoral norte cearense, Fortaleza. Chuvas pelo sertão Potiguar, Rio Grande do Norte. Litoral com muita chuva no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe e Nordeste, Centro-Norte do litoral baiano. Quatorze horas da próxima quinta-feira. Quinze horas. As chuvas entram mais fortes no sertão do Rio Grande do Norte. Todo o agreste, desde o Rio Grande do Norte até Segipe com chuva. Algumas chuvinhas mais fracas no agreste baiano. Para a próxima quinta-feira, 23 de maio de 2024. E aí, às quatro da tarde, é isto que acontece, que chama a atenção. Veja, todo o norte do Ceará, exceção do noroeste, por enquanto, neste momento. Às quatro da tarde da próxima quinta-feira. Região de Mossoró com muita chuva. Sertão Central do Rio Grande do Norte, inclusive o Ceritó. Oeste Potiguar. Agreste do Rio Grande do Norte, litoral. Litoral da Paraíba, Agreste. Já começando a chegar ao sertão. Litoral e Agreste, pernambucano. Alagoano, Segipano. E Nordeste da Bahia. Isso às quatro da tarde da quinta-feira. Cinco. Olha, e toma toda essa região. Este ano, nós estamos tendo uma diferença. As chuvas de maio, normalmente, ficavam só no litoral e Agreste. O que a gente está vendo este ano é a invasão para o sertão. Graças a Deus, né? Graças a Deus para o sertão. Então, provavelmente, efeito das mudanças climáticas. Mudando tudo. A verdade é essa. E, às cinco da tarde, nós temos chuvas em quase todo o Rio Grande do Norte. Norte do... Especialmente o Nordeste do Ceará. E parte do Norte, centro-norte, né? Vale do Jaguaribe. Todo o litoral e Agreste paraibano, chegando já a Patos, na Paraíba, sertão. Ainda chove no litoral Agreste e Sertão Central do Pernambuco. Sertão de Alagoas, Segipte. Também nos seus Agrestes. Nordeste baiano. Dezoito horas. As chuvas descem mais. Todo o Ceridó do Rio Grande do Norte. Toda a Paraíba, praticamente, com chuva. Boa parte do meio-leste de Pernambuco. Seis da noite. Sete. E aí fica bastante intenso. Olha aí. Será que nosso amigo Lindomar, o profeta, amante da natureza, lá de Coremas, vai acertar, amigo Alcides? Pessoal do grupo. Olha aí. Muita chuva no Sertão Paraibano. Sertão Ceridó do Rio Grande do Norte. Sertão Oeste. Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte. Isso quinta-feira, dia 23 de maio, às 19 horas. Sete da noite. E vejam. Natal, João Pessoa, todo o litoral desses dois estados, a partir de Natal para o Sul, com muita chuva. A Grécia um pouquinho mais fraca. O que chama atenção ao Sertão Paraibano. Sertão do Rio Grande do Norte. A região do Vale de Aguaribe e região central norte do Ceará. Sete da noite da próxima quinta-feira. Oito. Nove. Começa o Ceará a receber mais chuvas. Dez. Onze. E aí meia-noite. Virada de... Virada de quinta para sexta. E aí eu chamo a atenção, olha só, pessoal. A zona de convergência intertropical já está muito alta, já deveria estar subindo, né? Ela sobe e ela pende para baixo, né? Mudanças, com certeza, mudanças climáticas. Olha aí, ela se arrastando. Muito bom para o Nordeste, né? Se arrastando novamente, ó. Pendendo para baixo. E pegando aí o norte do Rio Grande do Norte, o Ceará. Certamente, Piauí e Maranhão. E vejam que, nesta entrada que nós vamos ter às quatro da tarde, esta região de... Desculpa. Norte do Ceará. Parte do Oeste Potiguar. É inteiramente descendente da... Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Zona de convergência, ela vai soltando, ó. Contribuindo. Então, grande parte é da Zissite. Outras são ondas de leste. Então, próxima quinta-feira, passa novamente aqui como um todo, o Nordeste. Vamos lá. Eu destaquei mais essa região porque é onde vai ter mais chuvas. Não é? Vamos lá, deixa eu... Pronto. Próxima quinta-feira, a partir de zero hora, A Zissite já se aproxima, ondas de leste também. E aí nós temos... Olha aí. Pela manhã, o litoral leste. À tarde, esta região, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Encontro da Zissite, né, desprendimento da Zissite com ondas de leste. Então, previsão muito boa para o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, na próxima quinta-feira, dia 23. Nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Boa. 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 Boa.